Não posso rir de triste, porque me mata Teu semblante infeliz, meu doce amor Me causa pena o pranto que tu derramas E se enche de angústia, meu coração Eu sofro mais que tudo que te entristeces Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte Não amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes Sobre meu peito inerte, deixar cair Todo pranto que mostrar tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue, com tinta sangue do coração Se morreres primeiro, eu te prometo Escreverei com sangue, com tinta sangue do coração Amém Amém